Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da CPFL Energia, referência ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual, comparando 3T23 contra o 3T22. Depois faremos a base trimestral, comparando 3T23 contra o 2T23. Depois a base aqui dos 9 meses, 9 meses 23, janeiro e setembro contra 9 meses 22, 2022. Depois alguns indicadores e custos. Vamos começar então. A margem EBITDA avançou 1,77 pontos percentuais e a margem líquida caiu 1,57 pontos percentuais. A receita líquida caiu 0,3%, passando de 10 bi para 9 bi, 974 bi. Um recuo aqui de 31 mi aqui, arredondando. Já o EBITDA passou de 2 bi, 966 mi para 3 bi, 134 mi. Um avanço aqui de 5,6%. E o lucro passou de 1 bi, 405 mi arredondando para 1 bi, 247 mi. Uma queda de 11,4% ou 160 mi a menos. Então aqui pela base anual, vemos queda de receita e vemos queda no lucro. Então os resultados aqui não estão muito bons. Vamos ver aqui na base trimestral agora. A margem EBITDA caiu 1,11 pontos percentuais e a margem líquida caiu 0,16 ponto percentual. A receita aqui avançou 6,2%, excelente, passando de 9 bi, 388 mi para 9 bi, 974 mi. Muito bom, ganho aqui de 586 mi. EBITDA avançou 2,6% e o lucro avançou 4,9%, passando de 1 bi, 188 mi para 1 bi, 247 mi. Aqui pela base trimestral, os números estão bons. Vamos ver os 9 meses agora. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like, isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que buscam mais informações. Obrigado, vamos continuar. Já aqui nos 9 meses agora, que é janeiro e setembro, a margem operacional avançou 3,65 pontos percentuais, a margem EBITDA avançou 3,72 pontos percentuais e a margem líquida avançou 0,65 ponto percentual. Muito bom. A receita líquida cresceu 2%, passando de 28 bi, 617 mi para 29 bi, 203 mi. Excelente aqui em 585 mi a mais, lucro operacional avançou 18,2%, EBITDA cresceu 14,9% e o lucro cresceu 7,1%, passando de 3 bi, 762 mi para 4 bi, um avanço de 267,8 mi. Excelente. Números muito bons aqui nos 9 meses, realmente excelentes aí. Variação anual, vimos que este ano as ações já avançaram bastante aqui no comecinho do ano, valendo R$32,00. Esteve aqui recentemente na máxima do ano, lá nos R$38,00 ali, R$37,82 e vem corrigindo aqui há 3 dias. Porém, realmente subiu bastante aqui de outubro para novembro também, passando dos R$32,00, como estava lá no comecinho do ano aqui, passando os R$32,00 para os R$37,00, quase R$38,00 lá em cima. Bom, realmente os resultados estão muito bons pelos nove meses, vamos voltar para a planilha agora, para entender se a ação está cara, barata, se vale a pena, vamos continuar aqui então. Últimos 12 meses, a receita líquida foi de R$39,00, R$939,00. Lucro líquido, últimos 12 meses, R$5,00, R$367,00, com a margem líquida de 13,4%. Excelente. Lucro por ação, 3T23, R$1,08. 9 meses, 2023, R$3,50. E últimos 12 meses, R$4,00, R$66,00, excelente lucro por ação. Valor da ação, R$37,00, utilizado para os cálculos aqui. PL 12 meses, 7.94, um PL muito bom. PL abaixo de 10, eu considero um PL bom, para indicar se a ação está cara ou barata. Abaixo de 10 aí, a ação está ok. Acima de 20, eu acho que é um PL mais elevado. Entre 15 e 20, já começa a ficar com atenção, pode estar aí ficando caro. E de 10 a 15, já é um ponto de observação. Mais um PL aqui, entre 5 e 10, é um PL bom. Abaixo de 5, melhor ainda, com a empresa dando lucro, crescendo. Mais um PL 7.94, está ok. PVP 2.35, ou seja, estamos aqui com valor patrimonial por ação de R$15,77. Estamos pagando R$37,00 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$15,77. Ou seja, 2.35 vezes mais, aqui é o múltiplo, ou 134% a mais. Capital social a realizar, 2T23 para o 3T23 não teve alteração. Número de ações também permanece o mesmo. Valor de mercado aqui gigantesca, R$42.633.000. Dividendo nos últimos 12 meses, 7.8%. Resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$683.000. A empresa possui aqui lucro acumulado de R$4.000. Excelente. E a alavancagem está ok, 1.7 aqui. Dívida líquida pela EBITDA aqui pro forma últimos 12 meses. 1.7, um bom índice, acima de 2 é uma alavancagem alta. Entre 1 e 2 é uma alavancagem média, abaixo de 1 é uma alavancagem baixa. Então está aqui em 1.7. Apesar do alto aqui, resultado financeiro líquido, a gente vê que a empresa tem realmente números bem expressivos. Aqui, R$4 bilhões aqui. Os lucros aqui, 3T23. 1.7, um bi, R$247.000. Realmente, se tivesse realmente a alavancagem um pouquinho menor, estes números aqui, o resultado financeiro líquido seria melhor também. Porém, ainda assim, nada alarmante. Mas é importante monitorar isso. Sempre importante monitorar a alavancagem. Os custos aqui nos 9 meses. Vamos entender como é que variou aqui. A receita cresceu 2% dos 9 meses de 2022 para os 9 meses de 2023. Receita líquida, os custos caíram aqui. 2,3%. Excelente. Um ganho aqui para a empresa de 310 mil, já que é queda nos custos. O lucro bruto fechou aqui com um ganho de 5,9%. Despesas, receitas, operacionais também tiveram uma queda aqui de 3,6%. Com isso, fechamos aqui com uma variação positiva aqui, muito boa no lucro operacional. Um ganho de 18,2% ou 1,202 mil. Excelente. Adicionando resultado financeiro líquido, teve variação negativa. Por isso é importante ficar de olho na alavancagem. Tivemos aqui uma queda aqui de 359 mil, né? Passamos de 1,560 mil para 1,909 mil. Ou seja, 359 mil aqui a menos. Equivalência patrimonial também teve uma variação aqui para baixo. E fechamos com o lucro aqui antes dos impostos que ganhou aqui, 13% ou 710 mil a mais. Passando de 5,435 mil para 6,146 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechamos com o lucro consolidado. 9 meses 22 de 3,843 mil. E aqui, 9 meses 23, 4 bi, 210 mil. Excelente. Ganho de 9,5%. Superior ao ganho da receita, que foi de 2%. Ganhamos aqui o lucro consolidado, 9,5%. E atribuído aqui aos sócios controladores, passamos de 3 bi, 762 mil para 4 bi. Um avanço de 7,1%. Excelente. Vamos ver aqui a variação das ações este ano. Então, elas começaram o ano valendo R$ 32,19. Com base na última cotação aqui em andamento, R$ 36,86. Equivale a um ganho de R$ 4,67 por ação ou 14,5% a mais. Um ano atrás ela valia R$ 32,27. Com base na cotação atual, R$ 36,86. Equivale a um ganho de R$ 4,59 ou 14,2% a mais. Excelente. Já observamos aqui a parte gráfica também bem brevemente ali. No comecinho do ano, R$ 32,00. E ela está aí bem próxima agora das máximas do ano. 2, 3 dias atrás aqui estava nas máximas do ano. Realmente vem crescendo bastante, se recuperando do back da pandemia aqui. Está realmente aqui nas máximas desde que a pandemia começou. Está tocando aqui nos R$ 37,00. Havia chegado próximo aqui de novo em 2022. Aqui em 2022 também um pouco mais além. Porém realmente agora está nas máximas aí desde o back ali da pandemia, né? Realmente os resultados estão muito bons. A empresa parece estar bem aí administrada. Vamos ver aqui brevemente este ano como é que estão os resultados aqui. Aqui no 1T23, começo do ano, teve queda de receita aqui do 4T22 para 1T23. Isso aí realmente pode ter causado ali um certo desconforto nas ações, né? Observando aqui para 2023 a queda aqui. Também que aqui também o mercado estava um pouco assustado aqui no começo do ano com as questões dos bancos quebrando nos Estados Unidos. Porém, nós observamos aqui também que houve queda do 1T23 para o 2T23, né? Queda de receita e queda de lucro. Então, obviamente, isso aí acaba não favorecendo as ações, né? Passaram a cair. Vamos ver se teve alguns dividendos ali, ó. Aqui teve um gap aqui muito grande. Então, teve aqui dividendos, R$2,10, né? Então, obviamente, quando anuncia aí dividendos, ainda mais estão gordos assim. Isso faz com que as ações subam, né? Ajuda a segurar aí o valor das ações. Aqui novamente dividendos, R$0,78. Mas independente aí, né? Das quedas na receita que nós estamos observando aqui. A empresa traz ótimos resultados aqui. Ganhou de novo 3T23. Ganhou receita. Aumentou aqui o lucro também. E, obviamente, isso fez com que as ações subissem, né? Favoreceram aqui o crescimento das ações. Bom, mas é isso que eu tenho para falar em relação a CPFL. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você. Sucesso e até a próxima.